A agência amanheceu assim, com os caixas eletrônicos danificados. É possível perceber o tamanho da destruição, resultado de um crime que aconteceu entre as 10h30 da noite de sábado e 1h50 deste domingo. Segundo testemunhas, sete vigilantes da instituição foram rendidos pelos suspeitos que estavam com armas de grosso calibre. Os vigilantes foram amarrados com fita adesiva e foram deixados na central de vigilância. Após render os seguranças, os criminosos usaram maçaricos para abrir seis caixas eletrônicos. Eles conseguiram ter acesso às gavetas de quatro equipamentos. Os vigilantes nos passaram o seguinte, que eles foram abordados por quatro cidadãos, por volta das 22h às 23h, renderam eles na base, colocaram eles amarrados, e, em seguida, ficou chamando os restantes dos vigilantes que estavam no campus. Aos poucos chegaram e, na medida que foram chegando, eles foram sendo rendidos e amarrados também. Posteriormente, chamou dois porteiros que estavam de serviço e um vigilante orgânico. E, em seguida, tiraram a roupa de alguns dos vigilantes, fizeram o processo de segurança como se fossem os vigilantes terceirizados. Uma equipe e outra equipe ficou dando a cobertura de segurança para os cássaros que estavam presos ali por eles. E os outros ficaram trabalhando no arrombamento dos caixas. Por enquanto, não foi informado o valor em dinheiro que foi levado. Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha roubou equipamentos e uniformes dos vigilantes. Nenhum segurança se feriu. Eles levaram só e somente só duas chaves da moto da empresa terceirizada e uma chave de um veículo dos vigilantes também terceirizados. Os uniformes que eles vestiam foram devolvidos? Não. Os vigilantes terminaram o resto do plantão porque a empresa veio trazer roupa para eles.